MANGUEIRA 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 Estação inteira De Mangueira Estou aqui na plataforma Da estação Primeira O morro Veio me chamar De tela no canto de chapéu De palha Vou me apresentar A majestosa Mangueira Já mandei subir meu guião Pra Mangueira A minha Música Não é de levantar Poeira Mas pode entrar No barracão Onde a cabeça A saia no amanhecer Da quarta-feira Mangueira Estação Primeira de Mangueira Ant baorta-feira D ancora Quando vem Quando vem A parede-feira Obrigado.